Então pessoal, para ativar é bem simples. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui no seu aparelho Xiaomi é clicar aqui em configurações você vai descer a sua tela vai descer e vai botar aqui configurações adicionais clicou aqui, você vai vir aqui tela infinita e aqui ele te dá duas opções botões e gestos em tela cheia eu vou botar aqui em gestos em tela cheia só para vocês verem como funciona agora não, pronto se eu puxar para o lado olha aqui a setinha que ele vem os dois lados se eu puxar para cima olha lá, olha o que ele faz abre a janela vamos lá vou voltar aqui vou voltar puxei então esse é o processo para você ativar os gestos em tela cheia bem simples e bem fácil se você gostou desse vídeo deixe aí o seu like se não é inscrito, se inscreva no canal porque toda semana nós temos vídeos novos vou ficando por aqui beijo no coração tchau, tchau